Fala seus mal diagramados, hoje eu tô aqui pra pedir desculpas, por isso que o Bezzi não está presente Sobre a vez que falamos que o Deltan Dallagnol jogava bolinha de gude no carpete e empinava a pipa no ventilador de teto do apartamento Porque isso provavelmente não é a verdade A gente teve acesso aqui a algumas informações sobre a família do procurador e também sobre ele Que deixam claro que talvez ele brincasse na infância de outras coisas, com tanta terra que os Dallagnol tem Com certeza o Deltan deve ter brincado, por exemplo, de explorar o amiguinho na colheita de soja Negociar a venda de boi nelore pro Zezé de Camargo, entre outras coisas que você vai ver aqui no passado secreto de Deltan Dallagnol Mesmo combalido com uma gripe muito forte, nosso herói, o nosso lenhador de bonsai, é o Dermaldonado Vai contar tudo sobre o Deltan, pra pronto a noite Quem não sabe, a família do coordenador da Lava Jato tem um longo histórico de exploração de terras no Mato Grosso, na região ali da Amazônia Legal Os caras são condenados por grilagem, atuações de desmatamento ilegal e recebimento de pelo menos 37 milhões de indenização governamental por desapropriação no governo Temer É isso mesmo, o Incra teria passado de forma irregular aí pra família do Deltan Essa quantia dividida pra várias pessoas, primos, tios, pai, avô, ele, a mãe, o primo, não, ele não recebeu Mas outras pessoas receberam E aí a gente pensa, pô, Deltan já é um nome ruim e insuficiente Ninguém deve ter superado ele nessa família e a gente prova que não Veja só o nome de algumas pessoas que receberam essa indenização Sabino, Xavier, Belchior, Vilci, Agenor, Cerci, Veneranda e Nina Jim É, a gente não tá falando em outro idioma não Isso é o nome da galera da família do Deltan Dallagnol Fica claro aí que eles não são só o terror da grilagem no Mato Grosso Como também o terror dos cartórios do Estado E eles são donos ali de várias terras E inclusive terras que depois foram loteadas, viraram imóveis E eles são donos de imobiliário e tudo mais Desde a década de 80, quando ainda vigorava a ditadura aqui no Brasil Eles saíram ali do Paraná, do Rio Grande do Sul Foram pro município de Nova Bandeirante e viraram os reis do lugar Mas, assim como todo bom morador do sul do Brasil Antes de começar a lotear e plantar soja e criar uns boi ali naquelas terras Eles tinham que fazer algo que não pode ser deixado de lado Quando a gente tá falando de pessoas dessa região do país Que é criar um CTG Óbvio que eles criaram um antes de qualquer coisa Você tá pensando que é pequena terra assim? Uma fazenda? Uma chácara que a família tem? Não, não é bem isso A família dos Dallagnol tem muita, mas muita terra Segundo uma matéria aqui do site De Olho nos Ruralistas Toda a extensão territorial dessa família ali no Mato Grosso Dá o equivalente aí ao país de Cabo Verde na África Óbvio que o lugar é bem menos interessante que esse país africano E óbvio também que as pessoas que residem lá São bem menos legais e interessantes Dá pra ver aí por conta do Procurador da República E como todo cidadão de bem O levantamento ainda mostra como agiam ali os parentes do Delton Tem dois tios dele, né? Que são chamados Xavier e Leonardo É isso mesmo, Leonardo que é conhecido como Tenente Já foram flagrados pelo Ibama desmatando Mas pro município ali tá tudo bem Eles já ganharam títulos de ilustres colonizadores e grandes desbravadores O Tenente também é conhecido por invadir algumas outras terras Se já não bastasse ter terras que são do tamanho de Cabo Verde na África Os caras foram lá com esses seguintes personagens Laerte Vital, Pedro Doido e Nego Polaco pegar a terra dos vizinhos também E olha só esses apelidos, né? Nego Polaco é um tipo de apelido que só poderia ter mesmo no Brasil Que é a fusão aí de todas as questões genéticas que nós temos no nosso país E com esse background familiar dá pra entender um pouco Por que que o Delton age de uma forma como se fosse um mimadinho do judiciário Como todo bom concurseiro, ele tá ali pra fazer grana E não pra respeitar o Estado de Direito Nem fazer justiçamento social Como a gente viu nos vazamentos recentes da Vaza Jato Liderado pelo Intercept e hoje com parceria com vários veículos de comunicação pelo Brasil Como a Veja, a Folha e o El País Num desses vazamentos, o Delton age como se fosse um príncipezinho afetado de Curitiba Ele já tava pensando mesmo que ia estar de saltos maiores Como o Moro conseguiu, indo pro Ministério da Justiça E não tava mais ouvindo ninguém Sempre nessas conversas da Vaza Jato Tem um cara que ele é o Ponderados Já perceberam isso? Não é o mesmo cara sempre São vários caras que chegam e falam assim Ô, na moral, Delton, vai na moral aí Você tá indo além da sua função Isso pode dar ruim Você pode até ser mandado embora Pode ser exonerado E como ele já tava num patamar assim de arrogância muito grande Fazendo palestra E sendo considerado um dos caras ilustres do Brasil dos últimos anos Ele respondia só dessa maneira O quê? Eu fazer palestra? Agradeço a preocupação Mas eu sou o Delton O cara que prendeu o Lula E aí não tinha jeito Porque por mais que os amigos davam um toque O Delton não ouvia Eu vou te mostrar aqui Outras vezes que isso aconteceu Uma conversa com o Vladimir Aras Revelada agora na quinta-feira Na última quinta-feira Dia 8 de agosto Fica claro esse cinismo do Delton Dallagnol Enquanto o cara fala o seguinte Ó, a crítica dentro do Ministério Público Federal Tá muito forte É bom você desistir de fazer essas palestras Ou de se expor dessa maneira E aí ele vai daquele jeito Naip e Valesca pro Pozuda E responde com algo Que pelo menos eu entendi dessa maneira Pô, olha a inveja das inimigas Deixa eu ir lá no Jô Se aplaudindo e mostrar meu Excel O que vocês acham Que vai mudar o país? Ou não? Que vai mudar? Pode levantar a mão, por favor? Quem acha que é o Lava Jato muda o país? Com seus números Quem acha que é o Lava Jato não muda o país? A maior parte acha que não muda Chupa que a cana é doce, meu filho Já em julho de 2017 O então corregedor do Ministério Público Federal Rindenburgo Chateaubriand Filho Que tem o segundo pior nome do MIPF Depois do Delton, é claro Criticou informalmente a conduta do Procurador da República Na divulgação de palestras E ressaltou a gravidade da situação Mas deixou de abrir a apuração oficial Não sei porquê Talvez por conta do corporativismo Que rola no Judiciário E que ficou claro também na Vasa Jato Já no dia 19 de fevereiro de 2019 Que foi quando o Paulo Preto Acabou sendo detido e preso O Delton manda uma mensagem nesse grupo No grupo de Telegram Batizado de Filhos do Januário Ele diz o seguinte Tem um boato de que parte do dinheiro do Paulo Preto É do Gilmar Mendes E aí ele é indagado Pelo Procurador Ataíde Ribeiro da Costa Que fala Mas vem cá, Delton Esse boato existe mesmo? Acho que nessa época Os amigos já estavam pensando Que o Delton era uma espécie de terraplanista Do Judiciário Porque você pode ver O tal de Ataíde Nem pergunta Mas esse boato é verdade? Ele já manda logo Mas o boato existe mesmo? Ou você tá inventando? Mas tudo deu errado pro Delton Segundo uma teoria Que eu e o Bezzi criamos aqui Que todo mundo Que visita o Caetano E a Paula Lavine Acaba tendo um azar na vida O nosso cantor de MPB É uma espécie de Mick Jagger Da política nacional Ele é um puta de um pé frio Não tem jeito Marina Silva Boulos Ciro Todo mundo que visitou O Caetano Na casa dele Acabou se dando mal E o Delton foi lá Com o Randolph Rodrigues É o senador do partido Rede Que super topava Qualquer coisa que o Delton falava Foi até a casa da Paula Lavine Mostrar uma apresentação Naip piramideiro Pro Caetano E eu espero que o Caetano Tenha recebido o Delton Da mesma maneira Que ele recebeu Carla Pérez e Xande Lá no Camarim Só de cueca Aquela cueca Que sai a piroca Na lateralzinha Pra falar Sobre Lava Jato E o que aconteceu Algum tempo depois Que ele foi lá Se encontrar com o Caetano Tá aí A Vasa Jato Deu tudo errado Nos planos O Delton Que pensou Que em breve Seria não só O reizinho Da república de Curitiba Mas talvez o prefeito De lá Ou o governador Da república Do Paraná Não deu mais Nada certo Na vida dele Esses vazamentos Estão aí Toda semana Mostrando Que além Do fato De ele ser um cara Com uma autoestima Absurda Quem vazou isso Foi alguém De inside job Talvez um desses procuradores Que se mostram De certa maneira Ponderados E tentam falar Pra ele Pegar leve Que não tá bom Esse tipo De antiética Dentro das Investigações A Lava Jato E aposto Mais nisso Do que numa figura De um hacker E o Delton Mostra no fim das contas Que a inteligência dele E do Moro É aquela inteligência Típica de concurseiro Que só consegue Decorar Até passar no concurso Quando chegou ali E tá com essa habilidade Financeira garantida O cara não consegue Mais usar o cérebro Pra nada Porque ele usou o Twitter Pra falar a seguinte coisa Ele falou Bom Essas investigações Não são verdades Mas Essas informações Foram conseguidas Por meio De um crime Ele tem que decidir Ou não é verdade Ou as informações São verdadeiras E foram conseguidas Por meio de um crime Ele não consegue Mais sustentar Esses dois discursos E também tem aquele terceiro Que sempre complementa Esses dois Que é Não Mas também Se for verdade Não tem nada demais E bom Você gostou do vídeo Gostou do nosso canal Não esqueça De se inscrever Ativar as notificações E também Dá uma olhada No nosso apoia-se aqui Pra financiar Os nossos próximos vídeos Também Não esqueça De ir lá no nosso Instagram Facebook E Twitter E bom Pra todos vocês aí Que estão gostando Das novas revelações Da Vaza Jato Eu só tenho uma coisa Pra te dizer Não passarão Tchau